CAPÍTULO XVIII E sucedeu que no terceiro ano de Euseias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha vinte e cinco anos de idade, quando começou a reinar, e vinte e nove anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a Torre dos Atalaias até à Cidade Forte. E sucedeu no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Euseias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de três anos, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Euseias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria, e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã, e às cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes, traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano décimo quarto do rei Ezequias, subiu Sena Caribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, Alaquias, dizendo, Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, descobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsares e a Rabzaqué, de Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vendo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliakim, filho de Ezequias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o chanceler. E Rabzaqué lhes disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém palavra de lábios é, há conselho e poder para a guerra, em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão, e lhe afurará. Assim é, faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu Senhor, o rei da Assíria, e dá-te-ei dois mil cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu Senhor? Porém, tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destróia. Então disseram Eliakim, filho de Elquias, e Sébna, e Joá, e Rabzaqué, rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabzaqué lhes disse, porventura, mandou-me, meu Senhor, só, a teu Senhor e a ti, para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabzaqué, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse, — Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tão pouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, — Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, — Contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo, — O Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Amat e de Arpade? Que é feito dos deuses de Cefarbaim, Ena e Iva? Porventura, livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo, — Não lhe respondereis. Então Eliakim, filho de Elquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabzequê. Amém.